Bomberman é um dos jogos mais queridos até hoje, mas já imaginou um campeonato que reuniria todos os melhores jogadores do mundo? Este é o campeonato mundial de referência do Bomberman! O primeiro campeonato mundial joazerense de Bomberman ocorreu no dia 26 de abril, onde reuniu os melhores jogadores de Bomberman do mundo em diversos países. Sendo eles, Brasil, Europa, Austrália, África, Tibete, Trinotatatobaga e Japão. A cidade escolhida para tal evento foi a cidade de Joazeiro do Norte aqui no Brasil. Porém, o evento foi fechado ao público, mas o canal Drac Tutoriais conseguiu entrar como imprensa principal para fazer a cobertura deste evento. E é claro, alguns competidores cederam um pouco do seu tempo dias antes para fazer algumas entrevistas, então vamos conhecer alguns deles. E aí Eu jogo Bomberman desde 2 anos de idade. Para você ter ideia, eu venci o campeonato regional aqui do Brasil. E não fui lá bem que eu parei não. Eu também porque eu fiz. Eu fui para a Europa, eu fui para a África, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para todos os países do mundo. E eu sempre tirei primeiro lugar. E agora eu vou mostrar para todo mundo o que é que eu sou capaz daqui no mundo. Eu vou ganhar essa taça de primeiro lugar e eu vou mostrar aqui que no Brasil também tem bons jogadores. Bem, sobre esse campeonato mundial de Bomberman, só digo que eu vou ganhar. Não tenho para onde fugir, eu sou o melhor jogador de Bomberman de todos os tempos. É o seguinte, eu vim para ganhar, simplesmente é isso. Eu sou um personal trainer de Bomberman, já ensinei muitas pessoas. Muitas das pessoas que eu ensinei são um dos melhores jogadores de hoje. Muitos jogadores mundiais de Bomberman me chamam de snob. Mas, como você pode ver, eu não sou snob. Eu nunca fui tão bom no Bomberman, mas depois de perder tanto, acabei entrando no templo Shaolin de treinamento de Bomberman. Hoje, eu sou um monge treinado. Passei 10 anos da minha vida. Raspo minha cabeça, não tenho relações com mulheres. Tudo em prol do Bomberman. Eu tive um treinamento incessante de Bomberman. Treino todos os dias, mais de 10 horas. Eu bebo dois ovos todo dia antes de acordar. Aí você me pergunta, como eu poderia beber ovos dormindo? Bom, é tudo por conta do treinamento incessante que tenho. No templo Shaolin de Bomberman. Eu vim de muito longe. Eu vim de treino em Daito Bargo. Eu sou o campeão mundial de lá. Eu vim realmente para ganhar esse campeonato. Eu treinei arduamente lá e venci todos os meus desafiantes. Estou muito confiante. Creio eu que não terá ninguém que será páreo para mim. E com certeza, eu serei o campeão mundial juazeirense de Bomberman. Eu jogo Bomberman desde os 3 anos de idade, quando eu ganhei um Super Nintendo. E eu tenho um dom, assim, eu acho que eu tenho, sabe, tipo, meu personagem favorito de jogar é o pretinho, o segundo player, porque eu acho que ele é o mais rápido, assim, o que mais... Minha habilidade com esse negócio de bombas, sabe, assim, é uma coisa de família, sabe. Meu tataravô foi kamikaze lá no Japão, entendeu, assim, então é uma coisa que eu levo muito a sério, sabe. Eu aprendi desde de guri, entendeu. Então, eu vou matar muita gente nesse jogo. E um campeonato desse, assim, a nível mundial, entendeu, assim, que qualquer pessoa do mundo pode participar desse campeonato. Campeonato Mundial Juazeirense de Bomberman. Portanto que esteja em Juazeiro do Norte, na data e local marcado. Vocês anotem aí, eu vou vencer o campeonato. Não tem para ninguém nesse campeonatozinho aí. Tu vai ver, amor. Este vídeo é apenas a primeira parte da cobertura do evento do primeiro campeonato mundial juazeirense de Bomberman. Na próxima parte, nós veremos os restantes dos competidores e, é claro, quem foi o campeão mundial juazeirense de Bomberman. Então, se você quer ver logo a parte 2, apenas clique em gostei aqui embaixo e, é claro, inscreva-se no canal se você não conhece ainda.